Opa, tudo bem? A gente vai voltar a falar de Firebase hoje e eu vou mostrar para você como é que você pode ter hospedagem de graça. Hospedagem de graça é uma ideia fantástica, não é? Vamos lá. Olha só, deixa eu abrir aqui o site do Firebase. Firebaseapp.com, está aí, Firebase Hosting, coisa e tal. Vamos lá em preços, não é? Pricing. E vamos lá, o plano Spark é o plano gratuito que inclui um monte de coisas ali e tal, não é? Veja aí. E aí em hospedagem você pode ter 1 GB armazenado e 10 GB transferidos por mês do seu site de graça, de graça. Com domínio personalizado e SSL, quer dizer, com o seu domínio, com o cadeadinho SSL lá, você pode ter até 10 GB de transferência, o que para um cara que está começando um negócio agora é mais que o suficiente, não é? Então dá para ter um site realmente hospedado no Firebase. O processo para hospedar é bastante simples, então vocês lembram que eu criei uma aplicação aqui, não é? Deixa eu abrir ela aqui. Essa aqui, lembra disso, não é? Criei essa aplicação. Se você não viu ainda, vê o outro vídeo lá, o vídeo de Firebase, que eu explico o que é o Firebase, escrevo o código dessa aplicação aqui, aí é um vídeo mais de JavaScript mesmo e tal, mas está lá, está disponível. Bom, a gente vai hospedar essa aplicação aqui, só que eu vou criar, vou aqui ir para o console, né? Console, Firebase, Google Com, está aí, que boniquinho e tal, não é? E aqui eu vou adicionar um novo projeto, que não vou hospedar no mesmo projeto, para você ver como é o processo do zero, ok? Então eu vou chamar de SiteTest. Muito bom. O código do projeto é esse aqui, SiteTest 44 Brubbles. A região... Vai ser Brasil. Usar as configurações padrão, aceito os termos do contrato, criar projeto. Criando o seu projeto SiteTest. Muito bem. Eu já fiz a minha autenticação no Firebase aqui, e eu não sei como é que desativa isso. Deixa eu ver aqui. Tem um ponto Firebase ou coisa parecida. Não, será que fica dentro de config? Eu não faço ideia de onde fica a autenticação do Firebase. Bom, está lá, o projeto está pronto. Estou aqui dentro dele, olha aí que lindo, o tal, o Firebase. O passo seguinte é instalar a aplicação Firebase. Vamos seguir no tutorial lá, que lá tem o código todo. Vamos lá, Firebase, Firebase Hosting. Enplantar o site. Muito bom. Olha só, Firebase Tools, npm install Firebase Tools. Eu já tenho, tá? Então se eu vier aqui, pá, install Firebase Tools, ele vai instalar por cima. Faz mal. Eu já tenho. Bom, deixa eu ler, instalando. E aí, em seguida. Ah, sim, tem uma etapa aqui, que é ir no passo a passo aqui, ó. Hosting. No painel do Firebase. Clicar aqui em começar. Aí ele está falando, ó, tem que instalar aí, amigão. Firebase Tools e tal. Ok, continuar. Muito bom. Depois você faz login desse jeito aqui. Firebase Login. Firebase Nick. Firebase Deploy. Não deixa esse cara instalando aí. Eu vou lá na pasta do projeto, www.localhost. Eu não quero subir essa pasta toda. Então eu vou criar uma pasta chamada site. Test. Como é que chama mesmo? 447B0. Vou copiar o meu fb.html para dentro de site, test, blá, 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 index.html. Vou entrar em site, test, blá, 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 e vou rodar Firebase Login, tá? Aqui, terminou de instalar e tal, mas tudo bem, só atualizou e ok. Firebase Login, ok? Firebase Login está me avisando aqui, already logged, como é, o seu arroba avisa e tal. Se você rodar a primeira vez, ele vai abrir uma janelinha do Chrome para você autenticar. Será que tem um logout? Logout tem. Ah, lindo. Então eu vou fazer logout. Eu vou fazer login de novo que você vai ver o troço rodando, olha aí. Ah, blá, 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 alô Firebase, ok. Aí, que lindo. Você quer aceitar? Como é, eu só aceito. Muito bom. Ah, vai permitir, blá, blá, permitir. Pronto. Login terminou, você pode fechar essa janela. Estou logado como é, eu só falei. Facinho, simplesinho, sem segredo, né? Muito bom. Tendo feito isso, Firebase e Nick. E aí, olha só, tem uma interface legal aí. Ele está dizendo, você quer inicializar o que nessa pasta aqui? Database, Firebase Store? Functions ou Hosting? Hosting. Quero iniciar. Hosting. Muito bem. Ah, qual projeto? É o projeto Site Test. Esse aqui. Legal. Qual que você quer que seja o seu diretório público? Public. Deixa public mesmo. Configurar como uma single page? Não. Depois eu explico isso aí outro dia. Legal. Então, olha só. Ele escreveu dentro de public dois arquivos. Olha. Um index.html, que é esse aqui. Ah, ok. Blá, blá, blá. E um 404.html, que é esse aqui. Legal? Foi só isso que ele fez lá dentro. Muito bom. Eu vou pegar o meu index e vou mover para dentro de public. Beleza? Então, eu rodei aqui, por enquanto, dois comandos do Firebase. Firebase login, Firebase nick. Legal? Agora eu vou rodar. Firebase. Deploy. Muito bem. Ah lá. Está fazendo deploy, coisa e tal. Blá, blá, blá. Fazendo upload dos arquivos. Muito bom. Hosting URL. Abrir o link. E olha aí que lindo. Aqui, deixa eu aumentar para a galera do celular e tal. Está aí. Meu arquivo está lá. Está hospedado no servidor. Legal? Meu index.html. Com um comando. Está hospedado lá no Firebase. Funcionando. Sem segredo. Muito, muito fácil. Isso aqui vai funcionar. Claro, são arquivos estáticos. HTML, CSS, JavaScript, imagem. Pode pôr imagem lá e tudo mais. Funciona super bem. Otimizado, seguro. Rodando na estrutura do Google. Super rápido e tudo mais. O que mais é importante você saber? Sim, você pode colocar no seu domínio. Então, aqui na hora que você vai... Está aqui. Você clica aqui em conectar domínio. Legal? Aí você vem aqui. Ah, eu quero domínio Firebase e Vise com BR. Ok? Muito bom. Mando continuar. Ele vai me dar uma entrada TXT, que eu preciso incluir no meu DNS. Legal? Inclua essa entrada lá. Aponto para cá também. E no ativar, no próximo passo, ele vai mostrar, né? Como é que você aponta para cá. Um CNAME para apontar para cá. E pronto. Vai estar resolvido, tá? Se você tem interesse, inclusive, deixa um comentário aí, cara, que eu faço um vídeo falando disso aqui. Ah, esse é um assunto um pouco mais técnico de infra, né? Mas você, pô, queria ver como é que faz o domínio apontar. Aponta o domínio aí para a gente ver e tal. Deixa esse comentário que eu faço um vídeo mostrando só isso, tá? Mas aí você fala, pô, mas só dá para colocar HTML, CSS e JavaScript. Sim, mas a ideia do Firebase é que sua aplicação seja feita só com isso mesmo e com as funções do Firebase e com o banco de dados do Firebase, do jeito que eu mostrei no outro vídeo lá, legal? A gente vai fazer mais vídeos sobre Firebase. No próximo eu vou falar sobre autenticação, tá? Depois eu vou fazer um falando sobre as funções do Firebase. E aí com isso você consegue montar uma aplicação completa. Você viu aí, cara, o outro vídeo teve 20 minutos. Ah, esse aqui também está dando 20 minutos. Rapidinho você resolve isso. 20 minutos? Não, 10 minutos, né? Rapidinho você resolve isso aqui. É muito fácil, é muito simples mesmo construir aplicações no Firebase, legal? Então é isso aí. Quer ouvir mais? Deixa aí seu comentário. Quer ver como é que faz o negócio do domínio aqui? Quer que eu faça um vídeo sobre isso? Deixa seu comentário que eu faço, beleza? Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti